A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhosa. Tô aqui em Litoral hoje, tá? Eu vim. Manda tinha participado de uma live também, meu Deus. Oi, você vai participar? Deixa um oi pra minha prima. Amei, tá? Que eu tenho pra live! Gente, eu não vou dar nem pra você. Então, aqui tá rolando uma parte ali que é teatro. Aqui é música. Aqui é live mesmo, tá? Aqui é Jardim. E aqui é a culinária. Exatamente. Então, tipo, tem várias coisas. A gente vai comer, a gente vai assistir teatro, a gente vai ouvir as coisas. A gente gosta também. A gente tenta. Tenta, tenta. Tenta cansar. Duda, né? Olha a Duda agora pra tocar a lua. Sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz tudo, 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 tudo. Amores, mas eu vim só pra falar pra vocês, pra fazer esse engajamento aí. Que eu ia postar. Não tô conseguindo postar a pontuação. Eu vou pedir desculpa de novo, porque eu não mandei vídeo, gente. Tô muito mal, mas... E ela tava... Quando eu cheguei, ela realmente, ela tava sem banho. Ela tava... A cheiro da graça... Ela não chegou a feder, porque a gente... Lembra que eles dizem que se fosse feder, amiga? Aí hoje, eu tava com obra na minha casa. Eu ainda tô. Daqui a pouco eu passei a moto e eu falei assim, ó... Tá chegando. Tá cheirando o cheiro ruim aqui. Aí eu lembrei da Liz. Que a Liz falou assim... Se a mãe dela falou que vai no banheiro, lava o seu vaso, mas não fica fedendo. Não, fica mesmo. Se a pessoa te pegar, você lavar e tomar no banho no banheiro, tá fedendo. Não, não. Melhor do que freder, meu filho. Melhor. Aí é isso, tá bom, gente? Beijo, meus amores. Até amanhã. Que a gente volta. Uma surpresa, mãe, pra vocês. Beijo, amores.